Estamos no bairro de San Blas, famoso por concentrar lojas de artesanato, bem como oficina dos artesãos mais famosos de Cusco. Suas ruas são estreitas e de paralelepípedos. O bairro está localizado a poucas quadras da Plaza de Armas. O bairro está localizado a poucas quadras. Esta é a igreja de San Blas. Datada de 1563, é uma das igrejas mais antigas de Cusco. Seu interior é em estilo barroco. E bem ao lado da igreja, a Plazoleta de San Blas é o espaço público mais importante e conhecido do bairro. Música Chegamos no mirador de San Blas. É preciso ter bastante fôlego para chegar até aqui. Mas qualquer esforço vale a recompensa com uma linda vista da cidade de Cusco. Música 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 E uma dica bacana aqui em San Blas é o mercado de San Blas. É parecido com o mercado de San Blas é o mercado de San Blas. É parecido com o mercado de San Blas, porém um pouco menor. Música E aqui no mercado a gente pediu um menu, vem refresco, vem as carnes e vem sopa. Tudo isso por seis soles. Música 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 Essa é a rua dos Sete Angelitos. A rua dos Sete Anjinhos está curiosamente localizada no cruzamento com a rua dos Sete Diabinhos. O nome dessa rua se deve ao fato que se pode ver o rosto de Sete Anjinhos pintados no telhado de uma das casas. Essas figuras servem não apenas como decoração, mas também são usadas para as pausas na procissão de Corpus Christi. E é nesta casa aqui que estão pintados os Sete Anjinhos. Música Estamos na rua dos Sete Diablitos. Uma das ruas mais pitorescas e mais conhecidas por muitos amantes do passado é a rua dos Sete Diabinhos. Graças à estreiteza da rua, a sua má iluminação durante o dia e sua localização remota no centro da cidade, jovens casais se reuniam aqui para namorar sob a tentação do diabo. Conta a história que muitas mulheres voltavam grávidas dessa rua. Atualmente, a rua perdeu o charme, pois é muito movimentada. Música Música Esta é a rua Siete Ventanas. O nome Sete Janelas se deve ao fato que nesta rua havia uma casa de estudos pertencente ao convento de San Agustin, que tinha quatro janelas grandes e três pequenas. Com a destruição do templo, hoje, outro edifício faz jus ao nome, possuindo sete janelas. Música E a casa é essa. São cinco janelas em cima e mais duas embaixo. Música Do bairro San Blas, nós temos o Mirador da Pedra Redonda. Na época dos Incas, aqui era uma oaca. Música 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 Música